Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Que confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar E como coração peri Ela disse querido Eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou minha aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Vindo a valsa das flores Solto-se dos braços meus Tão carinhosa Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Gostei dela mesmo assim Ela gostou de mim Como suportes os dois O destino nos fez traiçoeiro Como outro primeiro E eu cheguei depois Cheguei meio atrasado Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma luz Entrega uma flor Eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Que não vai mais voltar Olha a luz do meu rancho Olha a luz do meu rancho Alô, Clodoaldo, sapatinho parceiro velho Se às vezes me esqueço em função da lida De dizer que a vida pra mim é você Que a banca comigo me faz um afago Me alcança um amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso eu fui ruda E contigo perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Mais de 15 milhões de visualizações Com essa música Maldir passa 2018 A gente não sabe A gente não sabe da vida lá adiante Mas acho importante Pensar no depois Por isso Por isso me aparto Do teu doce abraço E tudo que faço Só penso em nós dois Não temas Eu volto junto com a saudade Minha felicidade É estar aqui O mundo oferece O mundo oferece Mas tem o juiz E tudo que quero Eu encontro em ti Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade És luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Felicidade Alô galera de Cuiabá Às vezes me esqueço Em função da lida Quer dizer que a vida Pra mim é você Se a banca comigo Me faz uma paz Me alcança o amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso Fui ludo é contigo Perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha confidente Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É luz do meu rancho Na minha querência Da minha existência És a felicidade Vamos chorar por amor Como é triste viver Tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que sente Coração perigo chorando de amor Como eu era feliz Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha Eu te dei Como um sonho Como um sonho que te trouxe a mim De mim te lembro Sozinho eu fiquei Hoje eu canto Hoje eu canto Inclorei Inclorei tantas vezes A ingrata que a paga é sagrada Que tanto maltrato Que o pobre me vê Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer